Sempre no começo das músicas tem que falar uns baguí, né? Ô, Novis Santos, ô, GG, vou falar o quê, fi? Ô, miga, segue no Instagram, vai! WM de novo! Ela bate que bate que bate, lá mete uma dança com a bunda batendo Eita novinha, eita novinha, vai rolar ramba no chão na raspadinha Na raspadinha Chama que ela vem, chama que ela vai, nossa de costa ela joga pra trás Tá toda solta, menina, vai rolar ramba no chão na raspadinha Com a raspadinha Com a bunda que ela bate palma, menina danada Ela trava e destrava, ela entra no clima, que isso novinha Chamou as amigas, geral tá dançando a raspadinha Aê, tu pensou que acabou, né? Aê, aê, eu tenho a pena de você, miga E ela bate que bate que bate, lá mete uma dança com a bunda batendo com a minha Eita novinha, eita novinha, vai rolar ramba no chão na raspadinha Na raspadinha Chama que ela vem, chama que ela vai, nossa de costa ela joga pra trás Tá toda solta, menina, vai rolar ramba no chão na raspadinha Com a raspadinha Com a bunda que ela bate palma, menina danada Ela trava e destrava, ela entra no clima, que isso novinha Chamou as amigas, geral tá dançando a raspadinha A raspadinha Ai, tu pensou que acabou, né? É, acabou